Seja bem-vindo ao vivo ao Melhor Pra Você. Eu tô bravo sim, você vai ver a primeira notícia que eu vou contar pra você. É pra ficar bravo sim, tem todo motivo pra estar bravo, você vai entender. Mas antes, deixa eu falar sobre o resto das coisas do programa, que tem muita coisa boa. Certo, Du? Certo, Mari? Bom dia! Certo, bom dia Celso, bom dia Mari, bom dia. Você de casa, tem muita receita legal hoje. Mari, tem um amendoinzinho. Tá um cheirinho de amendoim gostoso. Eu acabei de fazer aquele lá, amendoim com açúcar, e tem um truque do bicarbonato pra fazer as formas, dá pra fazer pra vender. Tem o doce de abóbora tradicional, que dá pra fazer com coco. E tem uns doces que são fritos. Então é brigadeiro frito, frito de uma forma diferente, uma massinha que você envolve o doce. E vem um chefe de cozinha aqui, que é meu amigo, vem ensinar a fazer. Dá pra fazer e vender também, acho que é uma delícia. Um festival de doces aqui na cozinha do Edu. Arrasou, Edu, e hoje a gente vai receber um dos maiores fenômenos da internet. Evelyn Hagley, ela tá bombando 2 milhões de pessoas inscritas no canal dela. Como ela gosta de dizer, ela é do babado. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Agora, Zucca, bom dia pra você. Por que você tá triste? Conta pra gente, por que você tá com raiva? Eu tô bravo hoje. Tá bravo? Eu tô bravo. Eu tô bravo. Daqui a pouco eu vou contar depois da vinheta da notícia, mas daqui a pouco a gente vai falar de viagem também. Todo mundo sabe que eu adoro viajar. Hoje eu vou falar de viagem, hoje eu vou ter uma dica muito legal de viagem. Pra você viajar e pra você ganhar dinheiro com viagem. Daqui a pouco eu conto. Antes, vinheta da notícia. Vai lá! Agora, minha amiga, meu amigo, você vai entender o motivo da minha indignação. Porque é o seguinte, a pessoa faz bobagem do lado de fora da prisão. Aqui, onde a gente vive. Onde você tá, onde eu tô. Aí a pessoa vai lá, faz bobagem. Aí o que acontece? Vai pra prisão. Não é assim? E aí na prisão o que acontece? Ah, e na prisão acontece de tudo? Todas as regalias possíveis e imagináveis. É assim ou não é? Aí você vê essa história aqui. Aí você vê aquela história da fuga. Daqui a pouco a gente vai falar daquela fuga cinematográfica no Rio de Janeiro de novo. Vamos contar outros áudios que surgiram. A gente conta sempre isso. A gente mostra a festinha. Agora essa aqui, presta atenção. Mesmo na cadeia, o goleiro Bruno se casou. Lembra do goleiro Bruno? É! Teve casamento em Minas Gerais. Casamento em Belo Horizonte. Ah, na cadeia, vai. O casamento com a dentista Ingrid Calheiros aconteceu no último sábado, com convidados, banda e almoço. A cerimônia foi na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, onde Bruno está preso desde setembro do ano passado. Desde o julgamento do atleta em 2013, Ingrid já se apresentava como mulher do goleiro. E juntos, eles planejaram o casamento oficial. O goleiro Bruno Fernandes foi condenado há mais de 22 anos pela morte e ocultação do cadáver da ex-amante Elisa Samúdio. Rogério Barolo, meu editor-chefe, estava lembrando aqui no meu ponto que quando aconteceu toda a história com o goleiro Bruno, quando ele foi preso pelo assassinato da Elisa Samúdio, ele tinha... Como é que é, segundo a definição do barulho, todos os estados civis possíveis ali, era casado, tinha uma noiva, teoricamente tinha um amante também, tinha namorada. Isso é o que o pessoal está lembrando aqui. O que eu sei é o seguinte, obviamente, se ele casou é porque a lei permite isso. Então, não há nenhuma infração nesse caso, se isso foi feito lá é porque está permitido pela lei. Mas de verdade, gente, a gente fica chocado com esse tipo de coisa. Porque são tantas facilidades para as pessoas dentro do presídio, o que deveria ser a privação de liberdade por conta de algo muito sério que aconteceu do lado de fora. No caso, um processo e um julgamento por um assassinato de uma pessoa, aí quando vai para o lado de dentro, a gente vê que realmente a vida continua com várias facilidades. Isso deixa a gente indignado, isso deixa a gente muito chateado, porque é aquela velha sensação de impunidade. Tipo assim, no Brasil pode tudo mesmo, a gente fica cansado. Você tem que lembrar dessas coisas quando você for votar, é isso que eu digo para você. Na hora que você vai votar, você tem que lembrar de tudo isso. Você não pode esquecer, jamais. E você tem que lembrar em quem você votou para você cobrar, porque aí é nessa hora que a gente tem que cobrar, tá bom? Olha isso daqui. Essa história está gerando muita polêmica. Soldados do exército mataram uma onça num dos locais de passagem da tocha olímpica. Isso está gerando uma revolta gigantesca na internet. Roda para a gente entender essa história.